Se você se acha uma pessoa baixa, conheçam então o Pim-Pim. Pessoa baixa. Ah, o João pegou esse vídeo pra mim. Já tô vendo. Parece um nome de um chihuahua. Ele é um homem de 21 anos que tem 74 cm de altura. Esse boneco do fofão só que sem as bochiches nasceu na China e rapidamente virou uma sensação por onde passava. Imagina, tem um anãozinho pra cuidar. Ah, é muito fofo. Só se for sensação de cuidado, já que as pessoas têm que ficar desviando para não saírem pisando e chutando ele pela rua. Pim-Pim nasceu com uma doença que faz que os ossos não cresçam. Deixando-lhe desse tamanho de pigmel. Suas mãos também são todas bugadas. Como se alguém tivesse quebrado a mão dele e não o deixaram ele usar gêncio. Mas velho, olha o tamanho dos dedinhos daqui também, velho. E suas unhas parecem que nasceram no topo dos dedos. Tem osso ali? Ele também era um bata de um fumante, consumindo dezenas de cigarros por dia. Olha que criança foda, fumante. O cigarro na mão dele parece uma espada, apesar de tudo. Agora vai dizer que não dá vontade de pegar e botar num pote. Teve uma vida. Pois ele morreu em 2010 quando se afogou numa poça na rua. Ah, não. Mentira. Eu pensei que era verdade. Ah, ele morreu. Parece que ele teve uma baixa estimativa de vida. Baixa estimativa de vida. Parece que é tudo uma piada, né? Olha, Deus que me perdoe. É um vilarejo remoto no interior do meu pau. Existe uma outra pessoa bem baixa. É ouvir ele falar no interior do meu pau. Este é Chandra. Um homem que é do tamanho de uma calinha. Ele tem apenas 52 centímetros de altura. Meu, ele é um gnominho. Ao contrário do pimpim que andava normal. Ele é um mini micrognomo. Chandra tem suas pernas atrofiadas. Como se ele tivesse caído de um prédio. E as pernas entraram para dentro. Ai, que horror. Olha esse cara falando. Só pior a situação. Ai, que lindo o lugar que ele vive. Máscara de carnaval de um velho. Máscara de carnaval de um velho. E pior que mesmo ele tendo mais de 70 anos. As pessoas ficam tratando ele. As pessoas segurando. Como se fosse uma criança com retardo. Aqui vemos ele tendo uma praia pela primeira vez. E as pessoas pegando nele para lá e para cá. Igual a um boneco. Ah, é fofo, né? E todo mundo achando engraçado. Ficar com um adulto assim no colo. Mas engraçado mesmo é a voz dele. Que podemos ouvir nessa entrevista. Escutem só. Se elas devem. Deixa eu ouvir né? Ah, mas eles têm a voz assim mesmo. A cara dele. Oh, vai tomar no cu, hein? Que entrevistador desgraçado. Obrigadinho, Anny. Ai, tadinho. Eu tô triste, John. Nossa, velho. Ele encontra o livro de recordes como o homem mais baixo do mundo. E ele é tão pequeno que o livro é maior que ele. O livro é maior que ele. Deve ter colocado ele em tamanho real na página. Tamanho real na página. Vai se fuder, velho. Apesar de tudo, ele teve uma vida boa e pacata. Teve uma vida boa, morreu também. Vai te fuder. Mataram todos os anelos para ficar espertas. Ele caiu naqueles buraquinhos de caranguejo. Ele morreu em 2015 aos 75 anos no hospital por causas desconhecidas. Viveu bastante. Olha o Dalsinha. Ah, eu conheço ela. Ela é o curto, o esvovinho do mundo. Ela é atriz. Ela fez American Horror Story. É, então ela não tá muito bom. Nada, não. Mano, mas diferente do outro cara, ela tem uma carinha de criança. Ela tem uma carinha de bebê. E a cara dela é pequena. O outro só tinha a cabeça, sabe? Parece que a cabeça dele tava andando. Ela é tão baixa que ela fica escondida atrás da chamada do programa. A mão. Só a mão do Rafael. Ah, mas é tipo a mão do Rafael. Já é quase do tamanho da Jojo, praticamente. A cara dela tá me sofrada. Subir numa cama para ela é como se subisse no Everest. Subir no Everest é foda. Ela nem consegue subir no vaso. Acho que ela usa fralda. Me mostra. Agora repare na voz dela. Essas vozes são editadas, né? Parece uma vitrola quebrada. Pois é, né? Interfere na voz. Mas infelizmente ela também é falecida. Não, ela não morreu. Ela morreu. Quando uma obesa não a viu e sentou em cima dela. Morrendo sufocada. Mentira. Ela tá vivinha da Silva. Sabia que ela tava viva. Vive tranquilamente com sua família na terra do Dalsin. Na terra do Dalsin. E tem uma saúde de ferro. Ela é maravilhosa. Agora indo dos pequenos para os grandes. O João é o homem mais alto do meu. Assim como tem doenças que não deixam a pessoa crescer. Tem as que também fazem a pessoa virar um poste de tão altas. João. Ah, que bom. Tem meio termo. Tem relação pra mim e pro João. Um garoto americano de 13 anos. Com 2 metros e 20 de altura. 2 metros e 20. O João deve ter quase 2 metros. Seu. Uma formiga pro João. Ele cresceu tão rápido que seu rosto ficou com essa aparência mortificada. Sua pele não acompanhou o crescimento e ficou toda esticada. Projetando seus dentes para fora igual a de um jegue. Fazendo que ele fique eternamente parecido com um pônei sorridente. Nossa, que sacanagem, cara. Parece que a pele vai rasgar a qualquer momento. Por causa da sua altura, sua casa é toda adaptada com portas maiores. Sua cama é tão alta que sua mãe tem que subir como se fosse um caminhão. Cara, a minha mãe, ela é bem trouxa, porque ela coloca tudo no alto, né? Porque ela sabe, ela não adapta nada. Tudo que ela pode colocar, ela coloca bem no alto. Aqui ele tem apenas 2 anos. E já se parece com um gremelin adulto. Um gremelin adulto. E ele anda fazendo gingada como se estivesse driblando alguém invisível. Sua voz também é toda afetada. Por que que a altura interfere na voz? Eu vou ter que pesquisar isso. Mas ele não é a única criança super alta no mundo. Lá na Tailândia, terra do Sagat. Nossa, terra do Sagat, velho. Criança? Criança? Cabeça de cebola desfiapada. Cabeça de cebola. Com 10 anos já tinha passado de 2 metros. Ela na escola é bem curioso de se ver por causa de sua altura em relação às outras crianças. Nossa. Fica parecendo uma adulta mongolona que repetiu a quinta série umas 20 vezes. E para finalizar, se essas são as maiores crianças do mundo, quem é o maior adulto? Esse título vai para esse sujeito aqui. Nossa. Este é o homem mais alto do mundo. Com os incríveis 2 metros e 50. Caralho, viado. 2 metros e 50. Assim como o moleque gigante da pele esticada. Ele também tem o rosto todo disforme. Seu olho é todo torto igual a de um camaleão. Ele chegou a se encontrar com as menores pessoas do mundo. É isso que eu ia falar isso agora. Foi um encontro bem interessante para se comparar as alturas. Ele do lado das menores pessoas do mundo. O que é amor? A gente encontrou uma pessoa tipo 5 vezes o seu tamanho. O maior e o menor homem do mundo. O louco, né? Outra coisa incomparável é a sua mão. Imagina ele naquela competição lá de tapas. Uma grosseria de mão. Outra coisa grosseira é a ser pinga dele. Deve ser um braço de gente normal pendurada. E o pior de tudo que por causa do seu tamanho, a jeba dele fica constantemente na altura da cara das pessoas. Exploício. Assim como toda pessoa com esse gigantismo. Ele tem problemas para andar. Tendo que se locomover com dois pedaços de andame que ele usa como pegada. Nossa, mas deve ser muito difícil viver assim, né? Bom, se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Coisa mais linda, esses gatos. Se não gostou e achou ofensivo, dê like também. Que amor, gente. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Ai, que bonitinho. Ai, olha minha linda. Ai, Timalia. Oh, coisa linda. Ah, eu fico até desconcentrada, né? Parece uns gatinhos, eu fico louco. Dá vontade de adotar os nove. Imagina se o cara, ao se encontrar, o cara mais alto do mundo pisa na menor pessoa do mundo. Que horror, meu. O cara é muito grande, imagina? Eu amo esses vídeos que é de curiosidades. Só que ele consegue misturar as curiosidades com o humor. Tá, às vezes é um humor meio passando dos limites, mas às vezes não deixa de ser engraçado. E mostrar as curiosidades ao mesmo tempo também. Então, adorei.